A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Cidadania e Voluntariado, o papel e a importância do mesário nas eleições, evento promovido pela referida comissão, com apoio das comissões de cultura e eventos e de direito eleitoral da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito. É uma alegria receber tantos amigos de tantos lugares do nosso país. Hoje temos pessoas do Paraná, do Ceará, da Bahia, de Pernambuco, dentre outros estados. E claro, muitos amigos, muitos acadêmicos aqui de São Paulo, do interior de São Paulo e da nossa capital. Sejam todos muito bem-vindos, acolhemos vocês em nome do nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esse trabalho que nós organizamos tudo com tanto carinho para todos vocês. Esse evento foi organizado pela Coordenadoria de Voluntariado da nossa Comissão do Acadêmico de Direito. Então, quero agradecer em primeiro lugar a nossa coordenadora, a professora Cristiane, que organizou esse evento com tanto carinho, com tanto cuidado para vocês. Quero agradecer também aos nossos expositores, que hoje irão nos brindar com tantas informações importantes e interessantes sobre este tema, que é um tema extremamente importante, ligado efetivamente ao exercício da cidadania. Então, quero agradecer ao presidente da Comissão de Direito Eleitoral, doutor Hélio Freitas de Carvalho de Silveira, que nos brinda com a sua presença e que nos alegra muito poder contar com o apoio da Comissão de Direito Eleitoral da nossa OAB. Muito obrigada, doutor Hélio. Também agradeço ao professor Roberto Barreto, que tem uma vasta experiência nesta área, que é presidente de sessão e poderá contar tudo, como funciona essa dinâmica, o que faz efetivamente um mesário, quem são as pessoas, como funciona essa estrutura. Então, trazer para vocês a teoria e a prática, um evento extremamente rico. Bem, também saúdo as nossas acadêmicas, que estão aqui representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito. A nossa querida Patrícia Garcia e Andréia Munhoz, que estão conosco e que farão a mediação dos trabalhos. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo apoio. O nosso trabalho faz sentido porque vocês estão conosco. Muito obrigada mesmo. Então, desejo a todos um excelente evento. Cris, a palavra é sua. Boa tarde, muito obrigada professora e doutora Adriana. Nós somos colegas, além de sermos colegas de profissão, somos colegas na docência também, o que é um prazer muito grande. Obrigada pela confiança. Obrigada, então, também por me dar essa oportunidade de montar um evento que tenho certeza que será maravilhoso. Desejo a todos uma excelente tarde, um excelente evento, aos nossos acadêmicos, a todos que estão nos acompanhando, seja aqui em São Paulo, seja em outros estados. É sempre um prazer retornar à Casa do Direito, embora nós estejamos aí numa pandemia e a essa distância, mas nada que a gente não consiga resolver por meio da internet e isso é muito bom. Bom, eu quero agradecer também às acadêmicas, a Patrícia e a Andréia, agora que estou vendo aqui, também por este apoio e por estar conosco aqui nesta tarde. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, especialmente no momento em que nós estamos vivendo de pré-eleições, onde nós vamos ver a importância desse trabalho voluntário do mesário. Isso faz parte de um trabalho não só voltado para as eleições, mas na verdade é um trabalho para a sociedade. É um trabalho que engrandece também a nossa cidadania e a nossa política. Nós temos aqui, para falar sobre o assunto, o doutor Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, ele é presidente da Comissão Eleitoral Paulista, da Comissão Eleitoral, perdão, da OAB. Ele faz parte do membro do Conselho da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, advogado, com ampla experiência na questão das eleições. Depois nós temos o professor Roberto Barreto, opa, essas coisas acontecem, momento técnico. Nós temos aqui também a presença do professor Roberto Barreto, ele é professor da rede estadual, ele é analista em informações culturais, de esporto da Secretaria Municipal, de esportes, além também de ser presidente eleitoral, não é isso? Então, é isso. Vamos começar pelo doutor Hélio. Volto a agradecer o convite da doutora Adriana e saiba que eu estarei aqui sempre que necessário e sempre que for preciso. É uma honra estar presidindo uma mesa com, tenho certeza, com pessoas que vão nos prestigiar com o seu conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com o doutor Hélio. Bem, olá. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Olá, boa tarde a todas e todos. É importante falar todas porque nessa mesa tem mais mulheres do que homens. E eu e o Roberto aqui estamos na nossa cota masculina nesse evento. Muito obrigado, doutora Adriana Cecílio, mais uma vez pelo convite a participar da comissão da Academia do Direito. Sempre é uma honra, sempre é uma honra estar ao lado dessa comissão tão importante que, enfim, tem temas amplíssimos, temas fundamentais para o desenvolvimento do direito no país e da nossa ordem dos advogados, especialmente. Muito obrigado, professora Cristiane, muito obrigado, Patrícia, professor Roberto, também Andréia e todos que estão aqui participando desse evento nessa tarde de calor, como já disse a doutora Adriana, né? Estamos todos nesse período quente do Brasil. E isso, infelizmente, com queimadas e situações de emergência ecológica também que nos preocupam. Além da emergência sanitária, a emergência ecológica ambiental que acontece no mundo. Muito bem, o nosso tema aqui hoje é de fundamental importância e eu fico muito feliz de poder participar desse evento sobre a importância do mesário nas eleições. E porque isso nos permite debater também a justiça eleitoral e o processo democrático e o chamamento para as eleições. Infelizmente, nos últimos anos, as eleições têm virado guerra. Quando deveria ser compreendida como uma festa, uma festa cívica, uma festa da cidadania, uma festa em que toda a população brasileira, enfim, onde tem o processo democrático assim, é chamada para participar das escolhas que vão transformar os votos em mandatos eletivos. O direito eleitoral é esse mecanismo. Você estuda esse processo de como você vai captar os votos da população e transformá-los no mandato dos governantes, no mandato eletivo, seja do chefe do executivo federal, estadual, municipal ou dos representantes no Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e na Câmara Distrital em Brasília ou também na Câmara de Vereadores. Então, o direito eleitoral estuda esse processo. Mas esse processo, ele é muito importante contar com a participação de todos, porque sem a participação de todos, não teríamos o que é fundamental para a realização desse processo. O que eu quero dizer com isso? Existe no Brasil uma justiça eleitoral. Ela é fruto de um amadurecimento histórico. Muitos países no mundo ainda adotam o sistema do parlamento, da casa parlamentar, dirigir o processo eleitoral, mas aqui no Brasil, por conta da nossa complexa história, entendeu-se que o poder judiciário poderia ser mais neutro e organizar o processo eleitoral. E aí, então, se construiu em 1932, 1934, a justiça eleitoral. Ela é uma justiça emprestada. Ela não tem um corpo permanente de juízes e nem de servidores. Existem, de fato, alguns que são servidores concursados da justiça eleitoral. Mas a grande parte, ela é composta por auxílio de outros poderes. Então, eu digo para vocês todos que, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, os ministros que lá compõem são três ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, três ministros do Supremo Tribunal Federal, dois ministros do Superior Tribunal de Justiça e dois advogados, né? Que representam o cidadão, a cidadania. Só que, por certo custo de direito, então são os juristas que participam do Tribunal Superior Eleitoral. No TRE de São Paulo, nos TREs, nos 27 TREs pelo país afora, a mesma dinâmica. Dois desembargadores do Tribunal de Justiça, um desembargador da Justiça Federal, dois juízes de primeiro grau e dois juízes da classe jurista, advogados. E os juízes eleitorais, nas zonas eleitorais, são juízes estaduais convocados, nomeados, para exercer, por tempo certo, cumprem o mandato de juiz eleitoral. Então, ela acumula, em cidades pequenas, por exemplo, acumula a função que tem juiz de família, juiz criminal, juiz de menor e tal, ele também é juiz eleitoral, naquele período. Foi um período de dois anos e depois tem o rodízio. Não quis, quem realizou o sistema, não queria que tivesse uma justiça permanente com juízes lá permanente a dirigir o processo eleitoral. Ele quis fazer o sistema mais democrático possível. Também, assim, na data que é crucial, que é a data da eleição, que é a data mais importante, você não tem um corpo suficiente de pessoas para compor, para receber os votos das pessoas, para que as pessoas possam comparecer à sessão eleitoral e votar. Então, você tem que montar a justiça eleitoral e o nosso sistema e desenvolver esse sistema de mesários, que é seguido no mundo inteiro. Se convoca cidadãos do mundo inteiro para participar desse processo. Aqui no Brasil, claro, se convoca todos os maiores de 18 anos para participar desse processo de ser mesário. Eu já fui mesário duas vezes e tive uma grande satisfação, porque é uma grande lição de vida mesmo, de ver a pessoa fazendo questão de comparecer a essa conquista democrática, que é o direito de votar, que muitos veem como obrigação, mas é um direito, é uma conquista da nossa democracia, que a pessoa possa lá comparecer de dois em dois anos e escolher os seus candidatos. Então, para que isso se realize, a justiça eleitoral precisa convocar um grande número de pessoas da população brasileira. Então, se convoca, se chamam os mesários. Na definição do direito, se é o soltório, bandeira de merda, tem lá uma definição sobre agentes públicos em colaboração com o Estado. O agente público de colaboração com o Estado é, ele, o exemplo que ele dá, é justamente do mesário. Então, naquele momento que o mesário está lá, servindo a justiça eleitoral, ele é um agente público em colaboração com o Estado. Ele não tem um vínculo com o Estado, mas naquele instante ele representa o Estado brasileiro a receber o voto dos cidadãos. Então, ele é um agente, é um servidor público naquele momento. Então, isso é muito importante. Para se ter ideia do contingente de pessoas que são convocadas no Brasil para partes que estão convocadas para participar do processo liberal no dia 15 de novembro, nós temos que lembrar que nós estamos no meio da pandemia e que as eleições que eram para ser realizadas no 1º domingo de outubro foram adiadas para o dia 15 de novembro. Então, estão convocadas para o primeiro turno, uma estimativa do TSE, 2 milhões, 2 milhões, 0,72 mil, 936 pessoas convocadas a ser realizadas. Então, é um grupo muito grande. Agora, como eu disse para vocês, nós estamos no meio de uma pandemia. Então, o TSE tomou cuidado de baixar aqui algumas instruções, ouvindo especialistas, ouvindo médicos, pessoas, biólogos, baixou as instruções para orientações para ter as condições sanitárias de desenvolver bem esse trabalho de ser mesário. Por exemplo, o uso de máscaras, por exemplo, o distanciamento, por exemplo, o álcool gel para cada um dos servidores, as máscaras vão ser trocadas periodicamente, treinamento dos mesários por meio virtual, recomendar que o eleitor leve sua caneta para que ele possa preencher, assinar a ficha. Então, são todas condições. Não vai ser corrida, dessa vez, a biometria. Então, são condições que se criou nesse momento extraordinário da eleição. A eleição, inclusive, para garantir uma maior fluidez nesses dias de pandemia, nesse momento que esperamos que passe, nós também temos uma ampliação do horário de votação. Então, antes, como eu começava às oito horas, nessa eleição começará às sete da manhã, pedindo que as pessoas que têm idade ou comodidade para comparecer à sessão de votação, que ela venha nos primeiros horários sem aquele afluxo grande que dá no meio do dia. O Roberto depois vai poder falar desses momentos. De manhã tem menos pessoas, depois na hora do almoço, lota, final da tarde, daquela corrida, do pessoal daquela última corrida, enfim. Mas é muito importante, então, essa ampliação do horário. E também não há aquela urgência. Existe um horário térmico do processo eleitoral que é às cinco da tarde, né? Mas quem estiver na fila, votará com calma, quem chegar, votará com calma, será obedecido até o último eleitor. Então, eu acompanho eleições há muitos anos, acredito e confio, sou um eleitor, não falto em eleição. Muita gente viaja, muita gente vai passear, todo mundo acha, puxa, o voto no Brasil é obrigatório. Eu tenho uma certa discussão com isso, porque ele é obrigatório em termos. Quem não vai votar pode, é muito fácil justificar, é muito fácil depois lá e pagar a multa que permanece do não comparecimento. Então, ele é obrigatório, mas não é assim, tão obrigatório. Mas é fundamental que as pessoas compareçam. Eu próprio vou toda eleição, compareço, voto, faço questão de votar, e sempre vejo uma extrema organização. Eu até brinquei nesse período em que se dizia que era necessário que os mandatos fossem prorrogados, sempre acho os mandatos, que a eleição fosse só no ano que vem. Eu sempre dizia que eu brincava, e brinco ainda, para dizer que eu acredito que a justiça eleitoral, porque é composta pelo povo, que é composta pela população brasileira, pelos mensagens que são convocados, com a orientação dos juízes, ela tem condição de organizar melhor a fila do que uma instituição bancária responsável pelo pagamento do auxílio emergencial. Eu tenho certeza que o Roberto, como presidente de sessão eleitoral, ele vai conseguir dirigir a sua mesa, dirigir os trabalhos, dirigir as pessoas que lá fora estarão na fila, de uma melhor maneira, com distanciamento, com respeito, para que possa cumprir o seu exercício de cidadania. que é fundamental para a democracia brasileira. Nós, aqui no Brasil, é preciso dizer, Cristiane, nós praticamos eleições desde o século XVI. Nós nunca interrompemos a eleição municipal. Tivemos ditadura, tivemos períodos difíceis, mas nós nunca interrompemos o processo eleitoral. É verdade que antes seguia as chamadas ordenações do reino, as filipinas, as manuelinas, que regulavam. E a participação não era democrática, não eram todos que participavam do processo eleitoral. Mas quando São Vicente, a cidade de São Vicente, a vila de São Vicente, foi elevada, aquela localidade, foi elevada a condição de vila, passou-se a realizar eleições periódicas de três em três anos para a escolha de quem iria administrar aquela comunidade, aquela preguesia. Então, seguindo as ordenações do reino. E nós fomos seguindo esse processo a todo tempo. Depois no Império, depois no início da República, durante as ditaduras, só no Estado Novo que não se fez. Mas, mesmo durante a ditadura militar, se realizou em muitas cidades as eleições municipais, que são as mais importantes, eu considero uma das mais importantes. porque, como dizia o professor Franco Montoro, Franco Montoro, que foi governador de São Paulo, ele também era professor na PUC. Eu não estudei na PUC, mas ele dizia o seguinte, que o cidadão não vive no Estado nem no país, ele vive num município. Então, o município que tem que... Ele era um municipalista, então ele considerava que ali era muito importante, e era muito importante você escolher bem quem seria o prefeito e os vereadores. O mesário tem essa função fundamental de dar ordem ao processo de votação, a receber com cortesia os eleitores, a esclarecer dúvidas, não pode indicar para quem votar, não pode fazer propaganda eleitoral, e até uma restrição nos ordenamentos, nas resoluções em vigor, na lei eleitoral, de que ele não pode ser parente de candidatos, isso deve ser situações que devem ser evitadas. Mas ele tem aquela... Como ele é um agente público, como é um agente ali com a delegação naquele instante, ele tem o poder de organizar o processo eleitoral, reduzindo, colocando na ata todas as ocorrências que eventualmente aconteçam. O processo eleitoral hoje é um processo muito mais simples, muito mais simplificado. Antes nós tínhamos um problema com aquelas cédulas de papel, era realmente uma complicação para quem acompanhou a eleição nesse momento, precisava estar rubricada, listada. Nessa vez, não. Nessa vez, agora, nós temos a máquina, nós temos o sistema de votação eletrônica, é um sistema que no país já está previsto nos ordenamentos. Esse ano, são 25 anos que a Lei 9.100 trouxe a votação eletrônica. Desde 2000, ela está implementada em todo o país. Então, foi uma eleição municipal, ela foi para todo o país. E, a partir de 2002, já se fez uma eleição geral presidencial com a urna eletrônica. De lá para cá, embora tenha ali um resmungo, uma reclamação, mas nada convivente, nada comprovado. A urna eletrônica tem se mostrado nesse passado de tempo, nesse transcorrer de tempo, já é um quarto de século, 25 anos disso, ela tem se mostrado eficaz, rápida. E eu digo que nós, aqui no Brasil, se temos alguma coisa boa, além, tínhamos o futebol, tínhamos a música, temos a música, mas uma coisa boa que nós poderíamos mostrar ao mundo é o nosso processo eleitoral. Especialmente na urna eletrônica, isso poderia ser um exemplo para o mundo, é uma tecnologia desenvolvida por nós, por técnicos brasileiros, por técnicos do ITA, de São José dos Campos, é um engenheiro do ITA, que é provocado pelo presidente do PSI à época, que bolou um sistema para a criação dessa urna eletrônica, e a questão do voto obrigatório. O voto obrigatório, eu vejo muita discussão em muitos lugares do mundo, crises democráticas para valer, então você tem crise na Europa, você tem regimes cada vez mais autoritários, você tem crise nos Estados Unidos, locais onde o voto é facultativo. E o grande desafio das pessoas, dos políticos, dos candidatos, é provocar o cidadão a ir votar. Se o voto fosse obrigatório, como é no Brasil, quem sabe, eles poderiam, poderia ter uma participação democrática e evitar esses radicalismos na política. Não que isso não possa acontecer no Brasil, eventualmente possa dizer alguém que, olha, nós estamos num ambiente mais comprobado, a eleição virou mais guerra do que essa festa cívica que você está falando, Helio. É, mas, enfim, nós acreditamos que esse é o melhor processo de convocar a população, a população tem esse compromisso de comparecer às sessões eleitorais. E, veja só, essa... É tão importante esse processo que nós sentimos o seguinte, a dimensão brasileira nessa convocação dos mesários e nessa distribuição de sessões eleitorais, de unions eleitorais. A unions eleitorais pode, por exemplo, para chegar em algum lugar distante do Amazonas, ela tem que percorrer de barco, localidades longuíssimas, longíssimas, né? Para chegar lá de barco, né? E nas grandes capitais, locais onde tem comunidades, submoradias, tudo isso é organizado, tudo isso é preparado para receber o cidadão naquele momento mais importante dele, que é a votação. Poderia ainda dizer, o meu tempo está esgotando, eu estou falando demais, já sinto uma advertência no ar, mas eu queria dizer que é isso. O horário foi estendido, a convocação é importante, é muito importante que há um programa de mesário voluntário. Aquele que queira participar do processo de dural, me parece seguro, também não posso testar que a pessoa que vai participar não vai ter lá uma... Enfim, mas não sou médico, né? Não sou um agente de saúde, mas todas as regras de sanitários serão obedecidas, serão cumpridas, né? O Brasil está avançando muito na... Já, já... Felizmente, os números começam a reduzir, os médicos estavam certos em adiar, em sugerir o adiamento das eleições, então, de modo que é seguro participar do processo de dural, é seguro ser mesário, né? As universidades, os alunos, têm uma função também fundamental de se inscreverem como mesários voluntários, né? Isso tem uma... É de uma importância capital para a democracia brasileira. Sentir que você, participando como mesário, você está contribuindo para o processo democrático, para o aprimoramento do processo democrático, para a evolução do processo democrático, para a regularidade do pleito, né? Você, como cidadão que participa do processo de dural, você é o primeiro fiscal de que aquela intenção foi correta, fundamental, né? Então, é esse o desafio, esse é o que nós lançamos aqui nesse primeiro momento. Eu agradeço muito a atenção e peço desculpas se me cediu no tempo. Muito obrigada. Imagina, eu não ia diverti-lo jamais. Jamais. Comungo muito dessa ideia de que é muito necessário a gente ter essa visão. Fui mesária quando eu era mais jovem e tenho certeza absoluta que isso faz parte realmente dessa democracia. Bom, vamos lá? Convido agora o professor Roberto a também nos abrilhantar com esse conhecimento tal qual o doutor Hélio. Vamos lá? Boa tarde a todos e a todas. A minha participação aqui ela é um pouco menos teórica porque a do doutor Hélio ela tem mais uma abordagem realmente do que é a função do mesário quais são suas obrigações desde quando que ele passa a ser mesário e a atividade em si ali no dia da eleição que é o primordial a força motriz para que a gente consiga no final do dia estabelecer quem foi o vencedor naquela sessão eleitoral e aí somado todo o estado ou a cidade vai declarar ali o vencedor de eleição. Então basicamente existem duas formas da pessoa ser mesário e quando eu falo mesário eu estou falando do mesário secretário e presidente da sessão eleitoral as formas são primeiramente voluntário a pessoa se voluntaria para ser um mesário ou ele é convocado pelo juiz eleitoral na escola que ele vota então no meu caso por exemplo eu trabalho na escola que eu voto porém não é na mesma sessão que eu voto eu tenho que sair da minha sala e botar uma outra para votar no momento tranquilo ali mas são essas duas formas a pessoa é voluntária e a pessoa é convocada nessa eleição especificamente foi colocado dado muita ênfase para aquelas pessoas que já trabalhavam normalmente na eleição e por algum motivo não se sentiriam à vontade de trabalhar devido à pandemia então foi aberta a possibilidade da pessoa apresentar um atestado médico e dessa forma ela ficaria livre dessa dessa convocação outras formas o doutor Hélio lembrou que parente de candidato também não pode trabalhar e filiada a partido político também não então a pessoa é filiada a um determinado partido ela apresenta a sua filiação e com isso ela também é liberada se ela for convocada e o que leva uma pessoa o que ela ganha sendo voluntária o normal assim das pessoas procurarem ser voluntária é que ela acaba ganhando dois dias de folga para cada dia que ela trabalha então o funcionário público é praticamente certo que ele consegue tirar essas folgas o funcionário da iniciativa privada já cabe uma negociação com o seu empregador mas é lei federal e ele tem direito então se ele trabalha um dia ele tem direito a duas folgas a rotina normal são três dias de convocação e aí é onde começa efetivamente a função do mesário ele é convocado um dia para treinamento então até a última eleição era presencial a pessoa ia para um auditório determinado pela sessão eleitoral pelo cartão eleitoral participava de um treinamento geral desde a recepção do eleitor organização de fila funcionamento do teclado do mesário que é onde registra a presença do do eleitor depois o funcionamento da urna sanar problemas da urna durante a eleição então no treinamento a pessoa aprende a trabalhar efetivamente na sessão eleitoral desde a recepção do eleitor até a finalização do voto quando a gente ouve aquele barulhinho sonoro lá da urna então essa é a função do mesário então o primeiro passo é o treinamento quando a pessoa participa do treinamento ela já tem duas folgas se a eleição nas cidades que tem um turno ele ganha mais uma folga então acaba sendo quatro folgas e quando a eleição vai para o segundo turno também nas cidades com o número de eleitores que é necessário no turno ou como teve acho que a última eleição para prefeito não para a governadora acabou não ter segundo turno então fechou que não teve o segundo turno então a pessoa só trabalha no treinamento e no primeiro turno feito o treinamento a gente chega no dia da eleição propriamente dia então chegou na escola sete da manhã sendo que a eleição começava às oito agora vai começar às sete então provavelmente vai ser antecipado ali em uma hora a chegada do pessoal o pessoal toma ali o contato imediato com a sessão verifica o material verifica que a urna está ligada e a partir daí passa para os procedimentos de legitimidade da urna então como que a gente garante que aquela urna está vazia como que a gente garante que aquela urna não tem nenhum voto ainda a gente garante que essa urna está limpa emitindo um documento que chama verésima é um documento que mostra que toda a a informação que poderia estar contida naquela urna está verada ela não tem ela sai com o nome de todos os candidatos registrados naquela eleição com o número zero do lado por isso que ela chama de verésima ela está verada de qualquer tipo de voto então aquela eleição está finalizada aquela eleição a urna está verada de voto existe alguns procedimentos também para legitimar os dois primeiros votos e se por exemplo a primeira pessoa vota e a urna dá pane a gente sabe que aquela pessoa votou um determinado candidato então a primeira pessoa é obrigatória assistir a segunda pessoa votar ali do ladinho então a primeira pessoa vota aí a segunda pessoa vota e aí sim elas são liberadas que é para dar o direito da pessoa não se identificar como eleitora porque se a urna quebra e tem que trocar ela é emitida o boletim daquele voto então a gente vai saber quem aquela pessoa votou então as duas primeiras pessoas elas são obrigatórias umas que a outra votar essa atitude de mostrar que a urna é zerada ela desmistifica um pouco aquela coisa de que as urnas já tem uma uma predisposição assim a ter algum tipo de voto já registrado então isso aí limpa qualquer dúvida que possa existir então a zerésima é assinada por todos os representantes da mesa né e se algum fiscal de partido também quiser verificar a zerésima ali logo no começo da eleição ele também tem direito pode chegar lá e rubricar a zerésima também o eleitor é registrado a sua presença no teclado ali do do mesário então só é registrada a presença a gente digita o número do eleitor que é um número grande ali e a gente digita esse número e aí a gente habilita a urna a receber votos então a urna está liberada a gente tem uma visualização ali no painel e a cada voto a urna emite um sinal simples então votou apertou ali o confirma a urna emite o sinal e a gente vai controlando quando a urna emite aquele sinal mais comprido a gente sabe que aquele eleitor está liberado e no painel a gente recebe a confirmação que a urna está liberada para inserir um novo eleitor esse sinal sonoro é acompanhado de uma luzinha dele eleitor ele está votando a gente consegue saber que eleitor está votando essa eleição de 2020 é uma eleição simples porque nós teremos apenas dois candidatos a gente vai votar no prefeito e vai votar no vereador e existem algumas eleições que são seis candidatos presidente governador deputado federal deputado estadual e dois senadores então essa eleição de seis candidatos ela demanda muito mais atenção dos mesários porque o pessoal de mais idade eles têm muita dificuldade porque o deputado estadual são cinco números que ele tem que digitar então ele vai digitar lá primeira legenda depois os três números de candidato e são muitos números e a cada um confirma candidato confirma então muitos eleitores saem da urna achando que já terminaram de votar e não votaram e a gente não pode nem chegar perto nem olhar a urna da pessoa a gente tem que ficar narrando ali para ela e tentando imaginar o que está aparecendo para ela se ela digitou um número de nulo ou se ela digitou qualquer coisa que não existe a gente tem que tentar orientar apenas falando existe também a prerrogativa da pessoa pedir ajuda para alguém que não trabalhe na sessão eleitoral a pessoa pode pedir ajuda para alguém ali da fila ou levar alguém da sua família isso é permitido como também é permitido votar com a camiseta de um determinado candidato mas não levar santinha para as coisas para deixar ali na urna inclusive a gente faz a checagem a cada eleitor a gente faz a checagem da urna se não colaram adesivo não deixaram nenhum tipo de propaganda eleitoral ali então essa é a rotina durante todo o dia essa eleição também devido a peculiaridade de evitar aglomeração eu acho que vai ter um número de pessoas que vão poder adentrar na escola de forma selecionada a fila provavelmente vai ficar na rua e a pessoa vai entrar e os corredores geralmente costumam ter muita fila então a função ali também do mesário do presidente e do secretário é organizar a sua fila então com essa questão do distanciamento também a fila não vai poder ficar muito grande porque o intervalo entre as portas da sala de aula é de oito metros ali então não dá para ter mais que cinco pessoas na fila para evitar aglomeração então essa parte vai ficar canalizada com o pessoal que trabalha na escola para organizar a fila lá fora geralmente são cinco pessoas que trabalham na sessão podendo ser quatro e sendo viável até três dá para trabalhar uma controla a fila uma controla a digitação do número do eleitor ali no teclado e a outra a fila da parte administrativa que é fazer o eleitor assinar o caderno de presença e levar aquele ticket que é o comprovante da eleição então a pessoa assina vota pega o comprovante e seu título e vai embora com as questões sanitárias está sendo orientada a pessoa levar a sua caneta mas não tem como evitar o contato para pegar o documento e o título ou só o documento com foto então vai ter esse contato de pegar documento de alguém que possa estar infectado mas aí o álcool gel e a máscara vão ter que fazer toda a diferença ali porque esse contato de pegar o documento olhar verificar o número verificar o rosto da pessoa se é realmente aquela pessoa que está votando para confirmar a legitimidade então isso vai acontecer não vai ter outro jeito vai ter que ser essa troca de documento ali na mão vai ter que acontecer a caneta se a pessoa não levar dela vai ter caneta higienizada a cada copo para ela poder assinar ali o caderno de presente finalizado o período como o doutor ele falou a pessoa estando dentro da escola na fila e entrou no portão principal ela tem o direito de votar então ela vai entrar na escola se dirigir à sua sessão e aguardar se tiver fila até o final do voto quando a escola emitir um sinal de que não tem mais ninguém dentro da escola para votar é feita uma checagem visual realmente não tem mais ninguém aí a gente vai emitir o boletim de urna através de um código que se digita no painel ali no teclado do unidade a gente digita o código encerrando a votação e emitindo o boletim de urna a partir daí o boletim de urna vai sair com todos os votos computados naquele 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 terminal naquela urna a gente vai saber ali sim a a legitimidade da eleição vai estar constatada a gente vai saber quem foi votado naquela urna através do boletim de urna a gente tem ali de forma imediata o resultado daquela urna então se é como para prefeito agora a gente vai saber qual prefeito foi mais votado naquela urna quais vereadores tiveram votos naquela urna e com isso a gente emite todas as vias uma via para ser exposta na escola uma via para acompanhar a documentação uma via para o presidente da sessão e se algum fiscal de partido também tiver urna a gente o boletim a gente forneve feita a emissão dos boletins de urna com o resultado da emissão naquela urna a gente encerra o procedimento tirando o cartão digital o disquete o pendrive que está inserido dentro dessa urna então a gente retira esse esse disquete que fica num compartimento lacrado da urna a gente fica aí também logo que assume a urna é um compartimento lacrado a gente retira o lacre retira o o HP ali fecha de novo e lacra novamente aquela urna preparando ela para uma nova eleição ou para o segundo turno e esse esse compartimento digital esse pendrive é levado junto com o caderno de presença e os boletinhos de urna e a zerésima e a ata daquela sessão então o secretário é responsável por preencher a ata com irregularidades com ocorrências que ocorreram ali na na durante o período todo da eleição eleitores que não contavam do caderno existem várias intercorrências ali que podem acontecer durante o dia de eleição então tudo isso é registrado todos assinam a ata todos assinam o boletinho de urna e é levado para o representante do cartão eleitoral que está ali na escola para fazer a conferência a partir do momento que a gente entrega a gente pega um recibo de entrega dessa documentação e aí a nossa participação finaliza ali esse disquete esse pendrive junto com todos os outros daquela escola é levado para o cartório eleitoral e a partir dali os votos são totalizados sendo feito todo aquele procedimento que a gente vê na televisão estão chegando os votos da zona leste da zona central e aí é computado de forma geral ali os votos da cidade toda ou do estado ou do país mas a gente quando termina a eleição a gente tem a comprovação de quantas pessoas votaram do total de voto comparando com o caderno de votação sempre bate o número e ali a gente finaliza o nosso trabalho entregando o pendrive para o representante do cartão eleitoral que está na escola espero que tenha sido claro dado aí o foco geral no trabalho do MEDAC só para complementar é uma questão voluntária para quem foi voluntário porque inclusive eu vi muita campanha colocar no Dr. Drauzio Varela para dizer que não tinha problema se a pessoa se cuidasse se a pessoa se proteger é uma pessoa que tem bastante apelo Dr. Drauzio deve ter motivado muita gente eu vi que o número foi o suficiente para fazer a eleição acontecer e fica aqui o meu agradecimento a todos os mesários que trabalham dizendo que eu tenho certeza que o trabalho dos mesários está sendo muito mais eficaz e eficiente do que o trabalho do pessoal que a gente está votando porque ali a gente garante que a eleição está sendo decente a situação que eles fazem dali para frente a gente já não está podendo garantir Obrigado Obrigada professor Roberto muito excelente explanação com essa visão do dia das eleições e do papel do mesário eu quero até consignar na primeira fala do Dr. Hélio com relação às urnas eletrônicas e até complementando complementado pela explanação do professor Roberto existia sempre essa discussão quanto à idoneidade das urnas e eu quero eu quero só complementar essa ideia dizendo que a votação é realmente um momento de festa da nossa democracia que foi conquistada duramente muitas vezes mediante discussões e lutas então foi uma conquista de toda a sociedade não só brasileira mas da humanidade e também quero consignar que o STF já decidiu que não pode haver um retrocesso político quanto a essa discussão da regularidade das urnas eleitorais aqui no Brasil das urnas digitais há uma segurança na votação muito grande e se busca essa segurança através até do trabalho dos mesários e também do tribunal eleitoral vamos lá bom eu vou abrir para as perguntas aí a gente tem nesse momento esse é o grande problema de quando a gente está em casa telefone tocando acaba acontecendo eu vou abrir para as perguntas as meninas que vão nos auxiliar por gentileza vou colocar no mundo aqui boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nesse evento tão rico de informações interessantes que a gente desconhecia é muito bom estar aqui uma honra estar representando todos os acadêmicos de direito tenho aqui uma pergunta foi feita pela Mariana Mariana está perguntando se quando a pessoa é convocada para ser mesário se ela se tem a quantidade de vezes que vai ser ou se ela vai trabalhar só naquela eleição e também está perguntando como que quais as medidas de prevenção para agora por causa da pandemia quais medidas estão sendo tomadas ela pediu para o professor Roberto Barreto responder com relação ao número de vezes existe uma hierarquia na mesa então a pessoa começa mesário secretário e presidente se essas três vezes ela é convocada se ela for voluntária ela pode continuar até mais vezes mas o convocado são três vezes três eleições não turnos eleições então mesário secretário presidente ele está liberado do seu compromisso mas toda eleição existe um formulário dizendo se a pessoa se habilita a na próxima trabalhar novamente como voluntário então aí eles já sabem quantas pessoas que trabalharam naquela ficarão disponíveis para a próxima eleição lembrando que o turno é uma eleição só então quem trabalha no primeiro trabalha no segundo e com relação às medidas sanitárias teremos máscara à vontade trocando a cada perigo uma quantidade boa e o protetor facial também que é aquele estudo acrílico que evita respingos também ali devido à proximidade então álcool gel diversas canetas ali limpando sempre a superfície onde é colocado a caneta o título ali então não deve ter problema de infecção ali por causa disso se tiver alguma coisa com relação à fila pessoa que não está protegida na fila uma passar ali o vírus para outra por causa de uma falta de comprometimento do eleitor na fila mas eles estão orientados aí como votar com máscara será obrigatório a máscara mas o pessoal que vai trabalhar vai ter essa proteção reforçada aí da máscara e do estudo facial posso comentar posso comentar o tribunal alguns anos atrás o tribunal alguns anos atrás o tribunal eleitoral homenageou o mais antigo mesário voluntário que toda eleição faz questão de trabalhar com o mesário então era um cidadão aqui da Lapa muitas eleições estava já com seus oitenta e poucos anos e o tribunal concedeu uma medalha do mérito eleitoral para esse senhor não me recordo o nome dele mas foi uma cerimônia muito tocante em que o cidadão fez questão de participar das eleições e no que o Roberto comentou sobre eleitores que eventualmente não o mesário o mesário vai estar com a frente cheia com o escudo com a máscara com álcool gel tudo isso fornecido mas eventualmente o eleitor que ainda seja sintomático ou assintomático naquele primeiro momento que não conseguir identificar a sua condição que possa eventualmente estar ali trazendo doença e é importante dizer o nível de infecção da taxa de infecção no Brasil hoje está abaixo de 1 então isso é um fator muito importante que os médicos pelo mundo afora científico diz que quando a taxa de reprodução está abaixo de 1 e o Brasil já alcançou algumas semanas com essa taxa significa que a pandemia está refluindo e os números indicam isso mas se acontecer de alguma pessoa estar infectada na fila até se recomenda o distanciamento justamente por isso você mantendo o distanciamento físico você mantendo o máscara você estando com a mão limpa não é muito muito vai ser muito raro ser contaminado ali vai ser uma situação realmente quase um assistente de avião tem que falhar vários procedimentos para a pessoa para ter o acidente então vamos torcer para que tudo transporra de modo melhor possível sem contaminações e sem acidentes mais perguntas? temos sim boa tarde a todos e a todas é uma honra imensa estar aqui mediando um evento da Comissão do Acadêmico de Direito e representando a todos os acadêmicos e acadêmicas de direito muito obrigada doutor Hélio professor Roberto por tirar tantas dúvidas acerca de um assunto que é tão importante ser mesário nas eleições como voluntário e acaba que tem muitas dúvidas a respeito disso e temos uma pergunta aqui de um participante anônimo que diz será possível votar com a biometria? e aí eu quero externar essa pergunta numa dúvida minha também que quem não fez a biometria poderá justificar o voto ou votar como o participante perguntou e eu quero vou direcionar essa pergunta para o professor Roberto por favor a palavra é sua ainda não foi nenhuma eleição que foi feita com a biometria porém na última eleição algumas cidades as pessoas que não fizeram o cadastramento biométrico eles perderam o título tiveram o título cancelado Guarulhos por exemplo foi uma delas então até a última eleição ainda não seria usada o uso da digital devido a não estar implementado totalmente o sistema nessa eleição não vai ser usado apesar de já 70% dos eleitores já terem cadastrado devido ao contato do dedo no leitor biométrico ali que existe já existe no no teclado do do mesário já existe o leitor biométrico quando ele ainda não está ativado o o leitor biométrico ele vai facilitar o trabalho do do mesário porque a pessoa só vai chegar lá a gente vai checar o título vai olhar a foto da pessoa vai localizar no caderno a pessoa vai colocar o dedo e a partir dali ela já vai estar registrando a presença e habilitando a urna para votar mas conforme o doutor Elio já disse anteriormente esse procedimento de biometria ainda não vai ser adotado nessa eleição devido a crise sanitária porque o contato ali na na urna no leitor biométrico poderia causar infecção então nessa eleição ainda não teremos o funcionamento do leitor biométrico Obrigada professora mais alguma pergunta meninas? Mais uma pergunta gostaria que o doutor Elio respondesse mas se o professor Roberto também quiser complementar depois tem um participante que está dizendo aqui que ela é mesária já há várias eleições e que às vezes ela encontra resistência por parte das pessoas que vão votar em fazer cumprir o que eles são orientados a fazer que é não deixar a criança entrar para votar esse tipo de coisa e as pessoas são muito resistentes a isso não está com o RG não apresentar o RG então não quer voltar só com o título não quer voltar para casa para trazer o RG ali então já teve algumas situações assim ela está dizendo que o mais complicado ocorreu na última eleição municipal que ela quando digitou o número do título do eleitor constava que aquele eleitor já tinha votado e que aí teve um constrangimento um tumulto na hora que foi chamada a polícia que foi registrada em ata tudo então ela gostaria de saber se isso é um erro que o sistema pode gerar ou existe a possibilidade de ter um título com o mesmo número não um título com o mesmo número não existe o que pode acontecer é que bom vamos 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 responder vamos tentar responder na forma como que a pergunta veio o Roberto nos disse o professor Roberto nos disse que o sistema de convocação de mesários obedece uma certa hierarquia qual a hierarquia que obedece a pessoa primeiro ela é mesário ali depois ela vira ser tentada depois vira presidente isso é para você ir qualificando dando experiência para aquele que está participando do processo eleitoral evidentemente a pessoa que já tem experiência de duas eleições não de tudo como disse o professor Roberto mas de eleições já tem aquela experiência e sabe bem conduzir essas situações que possam surgir naquele instante para tumultuar o processo eleitoral para tumultuar ali a sessão são a questão de crianças que eventualmente queiram acompanhar o pai isso aí eu tenho não sou tão rigoroso em relação a isso um pai uma filha pode acontecer não é algo que se tiver tranquilo a sessão não é algo que prejudica mas tem a pessoa que gosta de filmar a pessoa que vai lá e filma e fotografa isso não pode fazer o celular ele não deve acompanhar o eleitor naquele momento o cara filma e tira foto para expor isso é até uma atitude antissocial pode até ter enquadrado com um crime então tem que tomar muito cuidado para evitar esse tipo de situação mas situações acontecem ou por exemplo chega um candidato e aí vem tumulto de gente jornalista entra na sessão também são situações em que a mesa tem que ter um certo jogo de cintura para ir conduzindo então essa é uma ocorrência a segunda parte da pergunta qual era mesmo eu me perdi que ela narrava uma ocorrência é o número o eleitor já ter votado quando digitou o título o eleitor já apareceu que ele já tinha votado perfeito não existe a possibilidade de ter uma pessoa o mesmo título para duas pessoas isso não existe isso é como o CPF não vai não tem cada um tem o seu seu RG o seu número próprio o que pode acontecer acidentalmente é o fato das letrinhas sendo muito próximas e por engano ter digitado o número de alguém isso pode acontecer isso vai reduzir de ato o professor Roberto pode confirmar para nós uma mínima ocorrência isso vai ser anotado mas é muito raro para acontecer também mas pode eventualmente isso acontecer não significa que a pessoa tenha o mesmo título agora é muito importante e por isso a biometria cada vez mais por isso o documento de identidade conferir a identidade do eleitor para que o título porque talvez tenha uma falha no nosso título é o fato de não ter a foto antigamente para quem tinha o título anterior tinha a foto mas não tenha a foto então pode acontecer uma má intenção o cara pegar o título do outro e voltar no lugar isso cada vez são situações raras que a gente tem tentado coibir mas pode acontecer então essas ocorrências são anotadas muitas vezes dizia inclusive que você o cidadão apertava com força a ONU eletrônica aparecia um candidato lá que não queria e disse que foi foto e o voto não tinha se contratado são decorrências e que o mesário com experiência por isso esse sistema foi criado ele vai administrando essas situações se eu puder complementar a sessão que eu trabalho lá na escola que eu voto a gente desenvolveu um sistema lá porque o sistema que o cartório eleitoral treina os mesários ele tem o fluxograma e a gente na minha sessão a gente dá uma quebradinha no fluxograma eu vou explicar a ordem normal é confere os documentos então conferiu título de eleitor e documento pessoal como foto também foi citado para a pessoa querer votar só com o título realmente não dá para votar só com o título como também o professor falou porque não tem foto então eu posso levar o título do meu irmão Elineu Barreto que até está assistindo aí a nossa apresentação e chegar lá com o título dele e votar por ele então é possível fazer isso se não fosse obrigado apresentar o documento com foto tanto é que só é obrigatório o documento com foto o título nem é obrigatório mas a pessoa tem que saber qual é a sessão que ela vota então o fluxograma diz confere documento e título procura o caderno na listagem o número o nome da pessoa no caderno de presença são dois cadernos que são mais de 300 eleitores por sessão então acha no primeiro caderno vai na ordem alfabética está no outro isso leva muito tempo a gente chegou a uma conclusão na nossa sessão que se você pegar o título digitar o título diretamente no terminal você recebe o número de ordem daquela pessoa então eu sou a pessoa 138 do meu caderno então é só ir lá no caderno no número 138 que já vai estar lá o nome da pessoa não precisa ficar procurando então com essa com esse procedimento a gente também evita o risco da pessoa digitar errado o título que pode acontecer eu checo o nome depois eu digito o título e aí pode aparecer como a pessoa já ter votado então se eu checo lá digito o número do título aparece o número de ordem da pessoa e o nome dela que também sai no terminal eu falo em voz alta Roberto Barreto a pessoa confirma não sou eu aí sim ela assina e a gente libera a ordem para votar então esse procedimento evita a fila a eleição fica mais rápida e é zero o risco da gente digitar o número errado e aí não vai ter também uma pessoa alegando que ela já votou sendo que outra pessoa votou no lugar dela é bem prático assim bastante interessante por isso que a experiência faz toda a diferença não é verdade? meninas mais alguma pergunta? me parece que tem hoje sim temos uma pergunta aqui da Natália Vieira ainda sobre a biometria que eu acho que é uma grande dúvida da população sobre a biometria até março em algumas cidades era obrigatório o recadastramento mas aí veio a pandemia e fechou muitos cartórios eleitorais e suspendeu o atendimento ao público quem não fez o título foi cancelado ou vai votar essa eleição normalmente doutor Helio o senhor pode responder mas se o professor Roberto quiser complementar fica à vontade claro foi suspensa a biometria as pessoas podem votar normalmente os títulos não foram cancelados então está valendo a votação a biometria está adiada por enquanto mas depois ela vai ser retomada porque a biometria exige o contato físico o contato da mão que é uma das causas de contaminação então por isso ela foi adiada por isso os cartórios tiveram que fechar mas está valendo o título anterior pode ficar tranquilo o título dela está valendo então votará não escapará ela quer escapar mas não vai escapar pois não eu tenho aqui também uma pergunta da Thais a Thais gostaria de saber para o professor Roberto se o mesário vota antes ou após todos votarem até o senhor já falou que ele vê um horário um horário que fica fica melhor ali né mas ela gostaria de saber disso e ela gostaria de saber também quanto tempo dura o treinamento para o mesário é o treinamento é duas horas são duas horas de treinamento onde é repassado todos os procedimentos ali do dia da eleição e funcionamento da urna e procedimento ali da rotina do dia da eleição e o horário para votar é aquela coisa né o doutor ele tinha falado a gente comentar os melhores horários os primeiros horários gera a maioria da fila aí o pessoal tem que trabalhar o idoso gosta de votar cedo ele quer estar nas filas ele quer ser o primeiro a votar para ficar com o resto do dia livre então o mesário vota geralmente quando a sessão está tranquila quem vota na própria sessão um digita ali do outro fala tendo votar digita vai lá vota eu como a minha sessão é no mesmo corredor eu caminho até a sessão ali e volto no momento vazio escolhendo ali se tem fila porque geralmente as portas ficam com umas 4 5 pessoas na fila dessa vez provavelmente a fila deve ser maior por causa da restrição do acesso ali a fila deve ser menor que a restrição do acesso mas a fila fora da escola provavelmente seja muito grande e assim não tem horário específico não é tranquilo só aguardar se a sessão está vazia vamos lá tem uma pergunta aqui do o Ariton ele diz pelo que se vislumbra existe o perigo de não termos pessoal suficiente para preencher todas as posições em todas as sessões eleitorais ele faz pergunta para alguém ou deixa livre deixou livre então começa eu já eu já tive a informação de que o número mínimo necessário para a eleição acontecer foi atingido já foi o número necessário para a eleição acontecer já foi já existe esse número já então a eleição vai transcorrer sem nenhum problema todo mundo se apresentou se voluntariou foi colocado confirmou então não teremos problema contra isso não isso é muito bom né isso é muito positivo nos faz acreditar que esse país tem jeito tem experiência é verdade então que as pessoas se apresentam como voluntário que as pessoas queiram participar que as pessoas dediquem o tempo da sua vida um domingo para funcionar a democracia isso é muito importante né ter essa consciência de que é uma festa né uma festa da democracia e que é importante a participação de todos né que é o grande momento de se escolher os destinos para onde nós vamos no futuro e o que nós vamos legar para os nossos filhos as nossas futuras gerações né não consigo visualizar uma outra um outro sistema uma outra um outro meio se não esse né dizia a doutora Cristiane foi um processo democrático foi um processo de luta muito grande para chegarmos onde estamos não é possível então diz o TSE também não é possível recuar não é possível voltarmos para trás é verdade que daqui a uns anos a tecnologia veja como avançou né redes sociais tantos aplicativos tantas facilidades é possível que daqui a uns anos essa essa forma que nós temos de fazer eleição já não seja mais assim alguns países já treinam o e-voting né você tem um aplicativo você tem lá um cartão e você escolhe o processo eleitoral pode chegar no momento que o governo vai estar reduzido a um aplicativo qualquer demanda que você tem com o estado desde precisar reclamar da limpeza da rua do lixo que não foi recolhido do asfalto da vaga na escola do filho de uma assistência médica tudo você vai poder perguntar sobre PTU sobre impostos você vai poder consultar esse aplicativo e até votar mas enquanto isso não acontece vamos aproveitar e vamos exercer a cidadania vamos exercer a democracia feito meninas tem aqui uma pergunta do Irineu Irineu pergunta para o doutor Hélio né ele comenta primeiro que pouco se fala das eleições para as câmeras municipais né então ele pergunta se o senhor acha que deveríamos ter mais atenção nessas eleições pois os vereadores tem um papel muito importante nas cidades né ele gostaria de saber a opinião do doutor Hélio pois é o Irineu quer irmão do Roberto não é isso então ele mesmo não rouba uma pergunta é verdade tem toda razão eu até lembrava aqui o professor Franco Motoro da importância dos vereadores né da câmara de vereadores antigamente não existia nem a prefeitura né lembra que eu falei que o que o Brasil pratica eleição desde o século 16 era para a câmara de vereadores era na câmara de vereadores que se concentrava todo o poder né ali municipal né era tudo debatido na câmara municipal que não eram vereadores que tinham três pessoas com funções distintas né o ouvidor enfim tinha lá as pessoas que cuidavam da administração local o juiz enfim mas o fato é que os vereadores tem essa função e eles não só a função de fiscalizar o poder público não só de fiscalizar a ação do prefeito o vereador ele é o primeiro elo de contato com o cidadão né o cidadão tem que socorrer primeiro ao vereador que vai na tribuna que vai reclamar que vai fazer caminhar um pedido que vai defender os interesses da cidade né então é de grande importância as câmaras de vereadores né muito importante cada vez mais e é mais importante e uma coisa que é muito importante na seleção municipal também nós temos que ter atenção com uma maior participação feminina no processo eleitoral né quanto mais mulheres quanto mais diversa for a representação da câmara municipal começa pela câmara municipal melhor para a democracia né quanto mais colorido for a câmara municipal né com pessoas que realmente representem a nossa população melhor né então aquela primeira primeira distância de poder que a câmara municipal bem representada vai mudando a nossa representação né e vai permitindo que você se sinta mais à vontade né do que só ser homens brancos ali empoderados né distantes da população né homens nobres não ela tem que ter uma cara popular tem que ser acessível tem que estar aberto e permeável as opiniões da população brasileira eu não é porque eu trabalho com direito eleitoral muitos anos sou advogado de direito eleitoral que eu falo isso não estou puxando a sardinha para o meu lado mas eu gostaria que tivesse eleição todo ano todo ano eu gostaria que tivesse eleição porque acho que faz bem a eleição até uma brincadeira aqui em ano de eleição que as coisas acontecem a obra inaugurada o assalto é colocado a cidade funciona melhor então era melhor que tivéssemos eleição todo ano mas não só para renovar os cargos que estão em disputa mas também para fazer provisito também para fazer referendo também para colher a opinião talvez nosso sistema pudesse evoluir de um ano você ter a eleição ao prefeito seria fundamental para discutir o poder executivo e outro a câmara municipal poderia ser assim um ano para discutir deputado estadual o deputado estadual é absolutamente esquecido outro ano para governador um ano para senador senador passa ali ninguém sabe para quem estava todo para senador então poderíamos fragmentar um pouco mais essas eleições para fazer com calma e até como disse o Roberto ser eleições mais rápidas chega na eleição estadual federal você tem que eleger seis caras seis pessoas então é muito complicado se pudéssemos ter eleição veja que na Europa nos Estados Unidos isso é um exemplo bom tem eleição todo ano tem eleição para o parlamento europeu tem eleição para as comunas tem eleição a todo instante todo instante estão se convocando eleições mas enfim também sou um parlamentarista gostaria que tivesse um outro sistema mas temos esse então vamos funcionando assim já está bom dois em dois anos eu não vou causar um pânico aqui de todo de fazer a proposta de ter eleição todo momento mas dois em dois anos está muito bom perfeito doutora o professor Roberto quer complementar quer comentar tem algumas mais alguma pergunta pessoal meninas tem aqui daqui a pouco a gente já precisa encerrar mas vamos lá tem aqui um pedido da Márcia e eu gostaria que o professor Roberto pudesse responder ela pede para fazer uma explicação uma breve explicação sobre os defeitos da urna novamente se o professor puder fazer é ela pode acontecer de tudo com a urna pode por exemplo acabar acabar a energia da escola por exemplo então acabando a energia da escola a bateria a urna tem uma bateria então ela está garantida ali durante todo o período do tempo da eleição que a urna tem uma bateria mas pode acontecer problemas diversos ali problemas técnicos de uma tecla não está sendo funcionando para apertar para determinado candidato ou ela pode realmente travar igual trava nossos computadores então tem nosso procedimento de desligar ligar de novo fazer o que for possível quando esgotar todos os recursos a urna é trocada porque existem urnas reservas ali na escola então é todo tipo de defeito que pode acontecer ali durante o período da eleição problemas técnicos problemas de sistema mesmo igual o celular igual a televisão o notebook e também pode acabar a energia da escola até eu vi no chat o doutor ele perguntou se já aconteceram algumas histórias interessantes ali de tudo na minha sessão por exemplo a gente tem um eleitor que tem um nome bem característico ele chama Sete é um nome bíblico não sei o pessoal comentou isso lá com a gente é um dos filhos de Caim ou Abel alguma coisa assim então ele chama Sete então a gente faz mais ou menos um bolão para saber que hora o Sete vai votar a gente brinca lá ah o Sete vai votar até as dez não o Sete vai vir de tarde então acontece isso a gente tem já uma intimidade eu já trabalhei cinco eleições praticamente com a mesma equipe e também já aconteceu a gente tem um formulário do acesso a pessoa ela tem para chegar na sessão às vezes ela tem que subir escada tem que andar muito dentro da escola e tem pessoas que tem a locomotição limitada e a gente tem um formulário que a pessoa pode solicitar para trocar para uma sessão no térreo aí uma vez a gente está preenchendo uma senhora bem agradável legal a gente sempre lembra dela nas eleições e aí quando a gente estava preenchendo para ela para falar que ela podia votar no andar de baixo ela fala mas eu vou votar e não vai ser vocês a gente falou não vai ser uma outra equipe então não quero aí rasgou o papel então a gente tem várias coisas que acontecem pessoa que vem de pé quebrada é carregada assim acontece bastante coisa ali durante aquelas horas de eleição ali vale bastante a pena também outro fato curioso eu trabalhei também numa eleição de conselho tutelar em que não 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 era ninguém voluntário todo mundo era convocado para trabalhar numa eleição para conselho tutelar no céu para a isópolis eu era a única pessoa na escola inteira ali no céu que sabia mexer com a urna eletrônica não teve treinamento não teve nenhum tipo de formação do pessoal trabalhando na eleição e eu era a única pessoa de todas as eleições do conselho tutelar que sabia mexer na urna eletrônica então eu virei meio que um organizador ali eu que ensinava a digitar emitir o zerezo então foi uma experiência bem bacana também o sistema da eleição para conselho tutelar também utiliza o sistema do TRE das urnas eletrônicas também perfeito meninas eu vou limitar aqui infelizmente o assunto é palpitante mas eu vou ter que limitar só mais uma pergunta por favor ok bom deixa eu ver aqui muitas pessoas aqui elogiando bastante as falas do doutor Hélio e do professor Roberto e aqui temos uma pergunta da Virlene ela gostaria de saber se existe algum estudo ou projeto de eleição por sorteio eu acho que o doutor doutor Hélio teria mais essa questão olha eleição por sorteio acho que só em concorrência mesmo viu porque o que acontece muito é ao contrário ou que até deu o dado no jornal nacional ou algum jornal da noite em que apresentava cidades em que só apareceram um candidato se inscreveram apenas um candidato com processo eleitoral que não tem concorrência são cidades pequenas em que todo mundo conhece todo mundo só um se apresenta e ainda assim tem eleição ainda assim tem que contar os votos tem que ter a Câmara de Vereadores também enfim então por sorteio ainda não teria que ser uma comunidade muito pequena e ter capacidade ali para fazer esse sorteio uma coisa curiosa por exemplo é empate se acontecer o empate quem é que está eleito vocês sabem dizer entre dois candidatos que estão em empate é o mais idoso o mais idoso vai ser eleito se tiver se tiver eu ia falar isso eu ia chutar o mais idoso mas eu não sabia isso seria uma forma apenas para complementar brevemente professora Cristiane o professor Roberto estava comentando sobre a experiência que tem as conversas que travo ali com a mesa e eu lembrei de um texto de um de um escritor italiano um fabulista italiano quem leu agora a pouco Helena Ferrante aquela aquela série da Ferrante que fez muito sucesso amiga genial o mesmo um escritor contemporâneo a eles um escritor um pouco anterior um pouco mais velho chama-se Ítalo Calvino que tem livros fantásticos A Cidade Invisível tem o Viscone Partido ao Meio mas ele tem um pequeno um pequeno livrinho que chama O Dia do Escrutinador O Dia do Escrutinador e que ele narra como que ele se transforma que eu abri na tela do computador para relembrar do livro que ele pegando os votos das pessoas que estão lá participando ele descobre sobre política sobre amor sobre religião então tem sido para ele ele narra nessa fábula a experiência transformadora que é ser um escrutinador ser um mesário no processo eleitoral Ítalo Calvino fica a recomendação Doutor eu até vou anotar já sei aqui Doutor vamos lá bom olha foi um prazer presidir essa mesa com ilustres palestrantes que tornou nossa tarde já agora 4h28 tornou a nossa tarde tão prazerosa que nós nem vemos o horário algumas perguntas depois poderão ser direcionadas e aí a gente vai procurar a medida do possível responder e quero deixar também registrado que a primeira vez que eu tenho contato com ambos tanto o professor Roberto quanto o doutor Hélio sou muito amiga do professor Irineu irmão do professor Roberto e aí eu percebo que isso vem de família né essa clara evidência e essa participação na democracia vem de família e o doutor Hélio posso dizer que eu comungo de todas as suas ideias que foram colocadas aqui virei sua fã então é isso muito obrigada pela participação de todos a doutora Adriana vai encerrar os trabalhos e espero vê-los em outras oportunidades muito obrigada pela condução magnífica desse evento tão especial nós sempre falamos na Cade nós temos uma preocupação importante nós sempre construímos os nossos eventos partindo da ideia o que é importante trazer para os nossos acadêmicos de que maneira nós podemos construir um evento que realmente impacte positivamente na vida dos nossos acadêmicos e quando nós conseguimos encontrar esse tema essa temática que a gente pensa poxa isso faz todo sentido realmente é importante realmente faz diferença aí nós vamos atrás das pessoas mais qualificadas para falar em relação a essa temática então eu acho que este evento comprova e este todos os eventos que nós realizamos que nós temos esse olhar essa sensibilidade vejam que os nossos expositores trouxeram tantas informações de tamanha riqueza para todos que puderam acompanhar esse evento e para os tantos outros colegas que irão acompanhar depois que esse evento subir para o canal do Cultura e Eventos que com certeza esse evento fez diferença na vida daquelas pessoas que estiveram conosco e que terão acesso a esse conteúdo então eu quero agradecer em nome da comissão acadêmico de direito ao nosso presidente da comissão de direito eleitoral doutor Hélio eu já sou fã do doutor Hélio há bastante tempo uma pessoa extremamente acessível simpática sempre muito generoso sempre muito disposto e disponível a auxiliar da melhor forma os trabalhos desta comissão então muito obrigado doutor Hélio é um prazer enorme recebê-lo na nossa casa e professor Roberto gratidão por ter trazido essa prática e uma coisa tão importante que o professor trouxe talvez até sem perceber mas o amor com que faz com que realiza o seu trabalho coisa bonita que exemplo importante o senhor trouxe para os nossos acadêmicos que talvez muitas pessoas tenham essa visão do posto eu tenho que ser mesária ai que coisa e de repente o senhor traz essa visão de quem faz com carinho de quem faz com amor e que faz há tanto tempo e já tem tanta experiência e portanto realiza um trabalho tão bonito muito obrigada doutor Roberto muito obrigada professor Roberto por ter trazido essa contribuição tão rica para todos que estiveram conosco aqui hoje as nossas acadêmicas queridas Patrícia Andréia vocês brilharam trouxeram ai as perguntas e as dúvidas de todos conduzindo a mediação com muita competência como vocês já vem realizando os trabalhos conosco na Cade então muito obrigada eu sempre reafirmo tudo que nós fazemos nós fazemos com muito carinho pensando que em cada uma das instituições de ensino dos mais diversos estados desse país existem alunas e alunos como vocês como vocês duas que nos orgulham muito então muito obrigada mais uma vez Cris querida professor Roberto doutor Hélio Patrícia Andréia muito obrigada e a todos e todas que estiveram conosco nesta tarde um grande abraço e até a próxima obrigada só quero que depois o Roberto nos conte o horário que o Sete eu vou votar eu fiquei curiosa e sigam e sigam nossa missão né doutora no Instagram e no Facebook sigam pra acompanhar isso obrigada gente um prazer obrigada boa tarde boa tarde